Então pessoal, o Valberweiss aqui na voz, vídeo bem rápido só para manter vocês informados. Vamos falar sobre o Poco F6 Pro, mas calma, porque eu tenho uma novidade para você que tem o Redmi Note 13 4G preso na OS de número 1.0.11.0. Notem que por aqui, como vocês estão vendo, foi postado no nosso canal no Telegram, através da nossa comunidade e está aí, conta com mais de 5.800 amigos por aqui, onde eu posto atualizações em tempo real para que você baixe quando for anunciado no canal. E está aí, como vocês estão vendo, o nosso querido Redmi Note 13. Para você que estava operando ou está ainda operando na OS 1 de número 0.11.0, que está sempre comentando em meus vídeos cadê a atualização, chegou a hora de você realizar. Lembrando, se você não tem paciência de esperar na região Brasil, Brasil, o que você vai fazer? Você muda a região para Alemanha, que assim no automático você puxa atualização via OTA. Mas calma, por quê? Temos relatos aqui no outro grupo no WhatsApp, como vocês estão vendo, falando de pessoas recebendo também na região Brasil. Ou seja, para você que está preso na OS de número 1.0.11.0, com esse mesmo dispositivo que está em minhas mãos, notem que por aqui eu já estou operando na OS 2, 2, copilação de número 2.0.6.0, chegou a sua vez de manter o seu dispositivo atualizado. Lembrando, chegando na região Brasil, mas se você não tem paciência, pega essa dica, coloca na região Alemanha para você estar puxando esta atualização no automático, beleza? Então está aí a dica para você que tem o Redmi Note 13 operando ainda na OS 1 de número 1.0.11.0. E a compilação que vocês vão receber é a mais recente e está aí como vocês estão vendo a HyperOS 2 em sua compilação de número 2.0.6.0, beleza? Outra notícia que a gente tem por aqui está em nosso artigo. Por aqui vocês vão encontrar novidades a respeito do Poco F6 Pro. Por que? O Poco F6 Pro que conta com várias regiões, por aqui pinta uma atualização, no caso duas atualizações parciais para a região, como vocês estão vendo aqui, a região Rússia e a região Europeia. Ou seja, você que ainda estava operando com o Poco F6 Pro na região Europeia e na região Rússia, está aí liberado parcial. Isso quer dizer que nem todos vão estar recebendo via OTA porque é liberado para uma pequena parcela, mas todos podem baixar e atualizar o seu dispositivo manualmente. Lembrando que não vai danificar o seu dispositivo. E aqui no artigo eu deixo todos os detalhes com a minha opinião, todo o passo a passo que você vai fazer para poder estar atualizando. E está aí a nota que eu deixei aqui bem claro para vocês. Se a sua atualização estiver em status parcial, significa que apenas alguns usuários receberão via OTA. No entanto, qualquer usuário pode atualizar manualmente. Isso serve para qualquer dispositivo Xiaomi. Entrou em status de parcial, é só baixar e forçar a atualização. Não fique esperando via OTA, porque você fica na dependência do servidor. E notem que está aqui, como vocês estão vendo, o que eu sempre prego para vocês. O que é ficar na mão do servidor. Hoje a gente está operando com o Redmi Note 13 4G na HyperOS 2, na copilação de número 2.0.6.0. E somente hoje o pessoal que estava preso lá na HyperOS 1, copilação de número 1.0.11.0, conseguiu atualizar. Isso aqui foi sob pressão da comunidade, porque tinha uma galera ainda presa nesta atualização. Então a importância de você manter o seu dispositivo atualizado e não ficar na dependência do servidor, esperando chegar via OTA. É só baixar e forçar a atualização. O procedimento é padrão. Então não vai danificar o seu dispositivo, você consegue fazer atualizações futuras tranquilamente recebendo via OTA. E está aqui um artigo perfeito para que você tire todas as suas dúvidas acerca do seu dispositivo, ou seja, de qualquer Xiaomi a respeito de atualização, beleza? Então eu sempre deixo aqui um muito detalhe para que você sempre saia daqui sabendo um pouquinho mais sobre esse universo de atualizações. Aqui quem está falando é o Valberweiss, que utiliza a HyperOS hoje, mas que vem de outros carnavais lá da MIUI, mesmo antes de existir aparelhos da Xiaomi, porque a MIUI já rodou em até aparelhos da Nokia. E se você lembra de qualquer outro aparelho que a MIUI rodou antes de sair os aparelhos da Xiaomi, deixa aí para mim nos comentários. Assim como você que tem o Redmi Note 13 4G hoje, liberto da OS 1 de número 1.0.11.0 e conseguiu atualizar para a HyperOS 2 em sua compilação de número 2.0.6.0. Muita calma nessa hora, eu quero ouvir de você. Qual a sensação da liberdade depois de tanto tempo preso na HyperOS 1? E fica a dica, entrou parcial, pode atualizar manualmente para você não ficar na dependência do servidor. Temos exemplos aqui, eu vou mostrar mais uma vez para vocês. Olha quanto tempo essa galera ficou presa nesta compilação ainda na HyperOS 1. E de lá para cá nós já tivemos 4 atualizações da HyperOS 2, beleza? Se curtiu já sabe, deixa aquele like maroto. Não esquece de conferir os links que eu deixo na descrição do vídeo. Entra no nosso canal, no Telegram, porque é aqui que saem as atualizações e muitas das vezes as informações em primeira mão, beleza? Então tá aí, um forte abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!